Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura. Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Quem não é inscrito aí no canal, inscreva-se aí no canal para estar assistindo os vídeos que eu vou deixar disponível para vocês na descrição desse vídeo. Várias playlists aí para vocês assistirem e aprenderem um pouco de mercado. Inicie assistindo a... que você é do zero, você é iniciante do zero. Tem uma playlist para iniciantes na Bolsa de Valores que vai mostrar para vocês tudo que você precisa entender aí para entender os mini contratos futuros. E depois você vai de plataformas para você entender as plataformas, como mexe nas plataformas. É praticamente um curso gratuito para quem está começando do zero. Às vezes você pula essas etapas e aí você começa a sofrer. Ali tem bastante detalhe, bastante coisa que vai ajudar vocês. Então assistam os vídeos ali. É necessário que você esteja inscrito para aparecer esses vídeos aí para vocês. Outra coisa, corretora. Pedem de corretora para mim. A gente usa a Nova Futura Investimentos. É só entrar no site www.novafutura.com.br Abra sua conta. É gratuito. É uma corretora de confiança. 38 anos de mercado. É uma das... A primeira, né? Que dá a Bolsa aí. Então, você tem uma confiança. Você vai esquecer que você tem corretora. Você vai operar tranquilo. Precisa de atendimento. Você liga. Você te atende na hora. Muito fácil de operar com ela ali. Muito tranquilo de operar. Pergunta da minha plataforma. Eu uso Profit Chart Pro. Tem custo. Essas plataformas têm custo. É só perguntar na corretora lá. Dá para operar pelo celular também. Através do aplicativo do Profit Chart Pro também, tá pessoal? Dá para fazer isso aí também. Outra coisa. O que é o Seja Membros? No Membros Estratégia Day Trade, eu vou começar a partir de semana que vem. Estruturar para quem já tem uma conta grande. Uma conta grande não. Uma conta de 10 mil para cima. A gente vai fazer um... Um cauzinho semanal. Vou estipular o horário. Vou conversar com a galera primeiro. Uma reunião já semana que vem. Para a gente estipular o horário e tudo mais. Para a gente organizar vocês que estão já começando a fazer um dinheirinho. Para a gente fechar o mês com uma grana legal. O ano. O mês e o ano. E fechar tudo com uma consistência bem legal, tá? Então a gente vai estudar isso aí. Eu vou a partir de semana que vem a gente começar... Começar a já se organizar. Para já começar a não perder tempo, tá? E fechar o ano legal. Quero fechar o ano com vocês. O Membros Estratégia... O Membros Friends VIP... O que significa o Membros Friends VIP? Ele é... Aos membros que participam de sorteios. A gente vai ter sorteio aí... Acho que já o mês que vem. De contas, de... Ah, a gente vai... A gente... Eu vou conversar com vocês e a gente escolhe lá. Bastante coisa que o pessoal gosta aí. Acessos ao EAD. Há bastante coisa. A gente vai conversando e a gente lança esses sorteios. Outra coisa. Quem está dentro do Friends VIP... Eu tenho bastante... Tenho uma estratégia gravada ali. Que você pode aprender. Entender já um pouco o mercado. Saber onde você vai entrar. Sair. Estopar. Tudo. Uma estratégia fixa. Onde você vai aprender uma estruturação de uma estratégia. E aí você vai conseguir fazer dinheiro. Para poder vir para o EAD também. Com o dinheiro dali você vai para o EAD. Você vai fazer treinamento se quiser. Você vai pagar suas contas. Você vai fazer o que você quiser. Dá para você fazer. Teve bastante gente que conseguiu. É só seguir a risca tudo que a gente fala. Tá? É uma... Já ajuda bastante. Tá? Infelizmente, tem os bons, tem os ruins. Tem muita gente boa que a gente entra. Acaba ficando amigo. Bastante pessoas aí. Encontrei bastante pessoas que estão aqui no EAD. Bastante inscrito. Bastante... Bastante útil scalper. Encontrei na praia. Fui para... Nessas férias. Então é bem legal aí também encontrar todos vocês. Eu não mostro muita cara aqui no YouTube, né? Mas eu faço os treinamentos presenciais e... Já fiz muitos e conheci muitas pessoas já. E... É isso aí, pessoal. Vamos aqui para o estudo. Que é o que interessa. As dúvidas eu vou passando para vocês aí. Tá? E... De vez em quando o pessoal quer saber como que é o EAD. Então o pessoal do Friends VIP, quando você quer saber o que é o EAD, você tem que estar participando dali. Às vezes o outro, o mercado é difícil, eu quero mostrar alguma coisa para vocês. Eu abro o EAD. Ali geralmente na parte da manhã, algumas horas ali, até meio dia, alguma coisa. Não é sempre. Tá? Aí eu mostro para o pessoal ali como que é o EAD e tal. Para participar do EAD. Tá bom? Vamos ver como foi o mercado aqui e o que a gente tem aqui para amanhã. Pessoal, vamos aqui no mini índice. Começar no mini índice, como foi hoje. No mini índice aqui foi a seguinte situação. Ele abriu. Largou um gatilho. Rompeu o topo. E só andou. Eu sei que é um mercado bem lento. Eu sei que as pessoas encontram dificuldades. Porque... Geralmente você quer comprar, vender, comprar, vender. Fazer aqueles trades, sei lá, que não sei onde vocês aprendem o trade tão ruim assim. Então, assim... Aí era um trade direcional. Era acertar a primeira pegada aqui. Aceitar o stop. Ou ganhar esse primeiro ponto de parcial aqui. Ou deixar rolar. E aceitar o 0x0 depois que ele pegou o parcial. Depois que ele pegou o parcial não saiu mais. E ir embora com o preço. A partir do momento que ele fez o que anda de continuidade aqui também. Deu sinal de força, né? Rompendo o topo. E foi embora. Esse aqui é o topo histórico. Ele renovou a máxima histórica, né? Ele rompeu e foi embora no topo histórico. E ele continuou a tendência, né? E continuou forte a tendência. E o que a gente tem aqui pra... Pra amanhã? Nesse preço. Seguinte situação aqui, pessoal. Ele pode vir buscar esse ponto aqui. Continuar nessa região aqui. Tá? E vir buscar esse ponto. Ou abrir nesse ponto aqui. Abrir nesse ponto. Já fazendo uma correção aqui. Tá? Ficar lateralizando um pouco aqui. Às vezes nem vem buscar esse ponto. E volta a buscar uma alta. Tá? Se ele perde esse fundo. Ele pode vir testar aqui novamente. E continuar uma alta. Tá? Pode fazer isso aqui. Se ele... É não... É só... Vim abriguepado aqui. Vim buscar esse ponto. Ele pode ficar testando aqui um pouco, né? Ficar trabalhando aqui nessa região. Tá? E... E não sair daqui, tá? Não sair dessa região aqui, ó. Tá bem preso aqui. Tá? Mais ou menos isso aí. Se ele abrir e vir corrigindo, né? Abrir aqui e vir rompendo esse fundo aqui. Vim corrigindo. A gente vem seguindo com o preço aqui também. Tá? Vem seguindo com o preço. Ele pode vir novamente testar o topo histórico aqui. Que ele foi rompido. Pra depois buscar uma alta novamente, tá? Ou acumular um pouco nessa região. Tá? Mais ou menos isso aí que a gente vai ter. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui. Ele abriu... Abriu acima aqui, rompido, né? E veio fazer a correção. Tá? Fez a correção. Esse trade estava fácil de fazer. Só que daí, um detalhe que foi interessante. A gente tem uma métrica aqui. Que é mais ou menos até aqui. Do ponto de correção. E ele chegou... Ele não chegou... Ele chegou próximo e não costou. Nessa métrica aqui. O que que significa? É a força de alta, tá, pessoal? Geralmente, quando ele faz isso e rompe topo, é a força de alta. Tanto é que ele rompeu forte aqui. E depois ele foi embora. Tá? E aí ele sobe. É difícil e tal. Aí o cara quer comprar, vender. E aqui a gente só deveria ir comprado com ele. E até buscar um alvo, tá? Não estava difícil de fazer isso aqui. Está difícil para quem não tem técnica. Quem não tem definição dos pontos ali para operar. Mas estava legal aqui. A gente tinha também esse gatilho que eu deixei marcado. Inclusive, deixei marcado aqui. Então, estava até legal de operar ele aqui. O que que a gente tem para amanhã no dólar? O dólar para amanhã é o seguinte aqui, pessoal. Ele pode abrir, lateralizar aqui, lateralizar aqui, trabalhar aqui nessa região, voltar a buscar esse ponto também, algo nesse sentido. Ou seguir aqui mais um pouco, trabalhar aqui mais um pouco, trabalhar aqui, testar aqui e vir buscar. Esse ponto aqui, tá? Nessa situação, rompeu esse ponto, a gente continua alta. Rompeu esse ponto, a gente continua alta. Rompeu esse fundo, tem a possibilidade de uma consolidação nessa região aqui. Nessa região aqui. Ele pode testar aqui. Se ele não romper, ele pode testar, voltar, não rompendo aqui o gatilho. Nesse gatilho, ele pode dar uma ignição para vir buscar esse ponto aqui, ó. Novamente, tá? Nessa região aqui, novamente. Se ele não rompeu o gatilho aqui. Se não, ele rompe o gatilho e vem buscar esse fundo aqui. Perdeu esse ponto aqui, ele vai embora, tá, pessoal? Se ele perder esse ponto aqui, a gente vai embora com ele para baixo. Tá? É isso aí. Então, aproveite os estudos. Estudem. Entendam. Lembrando que se você quiser aprender mais, é só entrar no IAD todos os dias ali, o mercado rolando ao vivo. E a gente trocando ideia ali, explicando, mostrando como que você vai operar, o que você vai sentir, como que você vai fazer. E seja membro aí. Inscreva-se aí no Seja Membro. Pega uma estratégia e faça sua grana aí todos os dias. Tá? Atenção aí para o palco que vai vir aí, tá, pessoal? Muita atenção. O mercado está no topo. O mercado do índice. Então, a gente tem que ter, principalmente quem tem ação aí. Se tiver alguma situação, eu vou passando para vocês, né, AD. E eu faço lives, alguma coisa, para alertar alguma coisa. Se vier alguma coisa ruim. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Um abraço e até a próxima aí. Segue os estudos, segue a rotina, preste atenção e vamos para cima. Tchau.